E aí pessoal, beleza? Thiago, galera, estamos na área para mais um conteúdo que é aqueles que vocês gostam e eu sei, principalmente você que chegou nesse vídeo, que é sobre dúvidas de onde morar, custo de vida, o que tem para se fazer aqui em Vila Velha. E eu estou na Praia da Costa, esse bairro é um bairro, acho que um dos mais conceituados aqui de Vila Velha e tem muita coisa. Há uns dois anos atrás eu já acabei fazendo um vídeo, mostrei um vídeo falando sobre a parte mais da orla. Eu vou também mostrar, mas com dois anos eu aprendi muita coisa aqui e eu vou passar para você e também muita coisa mudou. Então eu estou para o lado de cá da ponte, aqui também é a Praia da Costa e eu vou mostrar agora um pouquinho daqui o que tem tanto, que é uma região muito movimentada. Esta região aqui que eu estou, ali está o Convento da Penha, então aqui ainda é a Praia da Costa, muito próximo do centro. E aqui tem muitas casas, está vendo? Então se você tem a prioridade em morar em casa, aqui é onde você acaba encontrando. É difícil, mesmo assim é difícil, porque aqui tem muita ainda casa comercial, o pessoal está mudando muito, está alugando mais para comércio do que para moradia, mas ainda se encontra. E aqui também tem bastante colégio, aqui no caso é o Canadense, em qualquer lugar o Canadense é um colégio bem renomado, né? Então ele também tem aqui bem grande, tem a parte da quadra, tem essa parte, vai até o final ali. E eu vou mostrar também que nessa mesma rua tem um outro colégio, que é o NEP. Acompanha aí, vamos acelerar o vídeo. E esse aqui é o colégio NEP. Ele é um colégio também muito bom. Em questão de custo, ele é bem mais em conta do que o canadense. Ali é a terceira ponte, né? Já da entrada de Vila Velha. Então aqui desse lado já tem mais locais aí que foram... que eu não tinha explorado no outro vídeo, né? Repararam aí que realmente tem muito mais casas deste lado do que apartamentos. Porém agora eu estou indo um pouquinho mais próximo a Champanhar, que é uma das avenidas bem movimentadas aqui, que corta a praia da costa toda. E vou mostrar a diferença, não em questão de prédios, mas sim de movimento. Você viu que aqui é uma rua mais tranquila, apesar de ter bastante comércio. Mas agora sim, vocês vão ver muitos restaurantes, barcinhos, lanchonetes, enfim, tem muita coisa. Acompanha aí. Aqui é uma quadra de tênis indoor. E tem também uma academia de luta, boxe, jiu-jitsu, muay thai, tem funcional também. E ginástica rítmica. Que é essa daqui. Salão de beleza. Tem bastante também aqui deste lado. Aqui tem um do lado do outro. Esse aqui na esquina é um e ali é outro. Tchau, tchau, tchau. Aqui é uma região muito boa pra passear à noite. Ou então quem trabalha na proximidade tem bastante restaurantes também. De prato feito, no quilo. Tem bastante variedades aqui. E agora estou chegando nesta rua ali, que é onde é bem movimentado à noite. Aqui se concentra os restaurantes, se concentra os bares. Tem bastante coisa aqui. Está aberto até o horário do almoço, eles abrem também. Aqui é legal que a maioria dos restaurantes servem pratos executivos durante a semana. Então você consegue aproveitar aí e comer comida boa. Porque aqui tem bastante comida boa. No caso, essa aqui é a casa parrilha. Ali, que eu vou chegar mais próximo. Pra conseguir mostrar. Esse daqui é o pão do Ricks. Se vocês não conhecem, tem uma lanchonete que se chama Ricks Burger. E aqui eles acabam vendendo os pães deles. E é bem gostoso. Não é um dos melhores hambúrgueres que eu já comi. Mas, em questão de custo-benefício, vale a pena conhecer. Agora, vou te mostrar um hambúrguer que nós gostamos muito. E a gente sempre pede em casa. Ele é mais compacto. Mas ele é muito bom. Que é o Golzinho. Esse daqui, ó. Ele tem duas unidades. Na verdade, esse daqui é o Smash Burger. Que são os pequenos hambúrgueres. Aqui do lado, é outra hamburgueria. O B-Burgers. Tá saindo uma Pizza Hut ali. Aqui, é um barzinho que funciona só à noite. E o que eu estava falando. É este outro lado aqui. Que eles servem pratos, refeições. Que é o Gol Burger. Apesar de ter Gol Burger no nome. Mas, além dos hambúrgueres, eles também servem pratos. É um lugar bem gostoso. Vale muito a pena conhecer. Muito bom mesmo. E continuando aqui, tem daquele outro lado ali. Eu vou atravessar a rua. Vou mostrar também. Que é o Jussaras. Eles têm uma pizzaria. E também fazem outros tipos de comida. Mas, é italiana. E é muito gostoso. Muito bom mesmo. Com massa de fermentação natural. Tem os crostines. Tem uma carta de vinho bem completa. Que quem gosta. Ali, o Tonines. Eles têm uma rede de restaurantes. Aqui no Espírito Santo. E é servido no preso. Nenhuma vez aqui. A comida é boa. Só que eu achei o preço um pouquinho salgado. Mas, é bom. Não é ruim, não. É bom. Aqui é o Senhor dos Pastéis. Nem eu sabia direito. Eles estão nessa unidade agora. Eles começaram num trailer. Ali na Praia da Costa. Com a Hugo Múcio. E agora estão abrindo a pastelaria deles aqui. E aqui não tem pastelaria assim. Para você sentar e comer. Se não essa. E uma que tem lá em Itapuã. Itaparica já. Cafeteria aqui também tem bastante. Olha que bonitinho esse aqui. Aqui. Também tem dois locais que a gente sempre frequenta. Frequenta muito. Que é o Expressa. É uma cafeteria muito boa. E o Simão Café Bar. Eles têm repial. Eles têm pratos. Eles têm almoço. Café da manhã. E a gente sempre fala deles aqui no nosso Instagram. Muito bom. Doceria do Léo. É bem conhecida aqui. Aí ó. Quem curte porco. Também tem comida porco. Tá vendo? Então é uma região com muita coisa para se fazer. Aqui que eu falei. É onde se concentram os bares e restaurantes. Aqui é uma unidade da Maranata. Uma igreja cristã. Bem, bem conhecida aqui. Eles têm bastante locais. E chegamos na rua Henrique Moscoso. Que é uma das principais aqui também. Que interliga a Praia da Costa. E vai até a entrada do bairro da Glória. Que temos um vídeo no canal. Se você ainda não viu. Entra nesse link. A gente mostra bastante lá. Das redondezas. Até dá dicas também. De locação. Lá não tem muitos locais. Para alugar. Para aluguel. Mas. Mas kitnets. Bom, aqui é uma unidade da UVV. É uma universidade bem conhecida. Ali é o Top Mais. Abril recente. É um mercado de frutti muito bonito. Vou fazer o seguinte. Vou até entrar lá. Para vocês darem uma olhada. Passar meio rapidinho lá. Antes. Eu quero falar desse lugar aqui. De brinquedos. Eles são enormes. Gigantes. Tem estacionamento. E eles têm preços muito. Muito, muito bons. Tanto para presentes. De brinquedos. Quanto da parte de papelaria também. Então vamos entrar aqui no Top Mais. Eu não vou falar nada. Porque vou. Às vezes acabam. Enchendo o saco de gravar. Então eu vou ficar quietinho aqui. Só vou dar uma olhada. E aí Tchau. 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 E aí. Nós temos um vídeo. Que a gente passa por ela. Na verdade a gente passa por toda essa parte de ciclovia. Aqui tem bastante ciclovia. É. Principalmente nas principais avenidas. E. Que dá acesso a muitos locais. E a gente tem um vídeo completo também. Da parte de. Dessa ciclovia. Né. Andando de bike mesmo. a gente fez um vídeo andando de bike e passando pela ola toda e aqui também, nessa parte também. Bom, como a nossa intenção é mostrar mais os locais da parte de dentro desse bairro, né, no bairro da Praia da Costa, mas esta região aqui eu vou entrar aqui e mostrar um pouquinho mais e depois vocês vão acompanhar a parte da orla, que eu quero mostrar um pouquinho de lá e falar um pouco dos preços até de locação, de venda, que agora eu tenho um pouco mais de propriedade no assunto porque nós hoje temos uma produtora e através do nosso Instagram, que está aparecendo aí na tela e também do canal no YouTube aqui e as pessoas acabavam vendo os nossos vídeos, a qualidade dos vídeos e eles se interessavam e perguntavam se não fazia, eu não trabalhava com isso. E aí começou a surgir tanta demanda que nós decidimos profissionalizar e tornar isso o nosso ganha-pão. Então nós temos a produtora, que é a deondeoficial.com. Está aqui, quem quiser entrar lá para ver o nosso portfólio, os nossos vídeos, então dá uma entrada lá, confere, é bem legal. Se você estiver necessitando de fazer algum vídeo desse, pode nos contatar que será um prazer atender vocês. Bom, depois desse manchã todo, eu vou correr aqui para mostrar um pouquinho mais agora sobre os outros lugares. Só mais uma coisa que eu acabei esquecendo de falar dessa região, é que aqui você consegue encontrar mais fácil locação do que venda. Na parte da hora, lá tem mais venda do que locação. E aqui os preços, como é um pouco mais afastado, acabam sendo bem mais em conta. Então se você está procurando um local para locação, que seja em conta e em bairro bom, pode ver por essa região que você não vai se arrepender. Bora para lá agora. Agora na parte próxima à orla, na verdade eu já estou caminhando para a orla que está aqui na minha frente. Eu vou mostrar um pouquinho desta parte, o que mudou e vou falar um pouquinho dos preços daqui, que é o que eu tenho mais propriedade no assunto. Então vamos lá. Aqui é o Quality. Então se você vem para se hospedar apenas a turismo, este lugar é muito bom. Acho que é o melhor que tem aqui em questão de conforto, luxo, né? E só que também é o mais caro. Então as pesquisas que eu fiz aqui, a diária, sai em torno aí de 350 a uns 500 reais. Ele está bem de frente para a praia, no caso aqui é a Praia da Costa. Estamos no inverno, então está bem mais tranquilo, apesar de não ter muito frio. O clima aqui é bem ameno. Aqui é frio mesmo, quando bate muito frio é 16 graus. E aí então você consegue ver pessoas na praia, no sol está bem gostosinho, mas está tendo um vento. Então se você vem a turismo e sempre nos perguntam, ah é bom ir aí em julho, junho, julho, agosto, setembro. Sim, pode ver que aqui às vezes faz frio, mas também dá para aproveitar bastante o calorzinho que faz aqui. Bom, eu gosto muito dessa região. É uma região que tem bastante coisas. Aqui tem o pessoal do Beach Tennis, tem muitos comércios, enfim, tem bastante coisa para fazer aqui. Olha que gostoso mesmo essa região, essa parte. No caso ali tem até um ombrelone ali aberto que é para massagem, quem quiser fazer uma massagem na praia. Literalmente pé na areia, aqui tem, eles sempre fazem, eles sempre colocam essa maca, né? É bem legal. Bom, vamos entrar um pouco mais nos bairros que é o que a gente quer falar. Eu vou começar falando deste prédio aqui, ó. Eu vou falar dos que eu sei, tá? Então vamos lá. Esse daqui, ó, ele é um prédio que tem mais ou menos uns 90 a 100 metros quadrados. Nós visitamos um de uma moça canadense que ela estava voltando para o Canadá e ela estava alugando muito, muito bonito o apartamento dela. Ela estava alugando por 3 mil reais e o condomínio é em torno de 600 reais. Condomínio lá no em cima, na cobertura, tem piscina, tem churrasqueira. Não é nada tão grande assim, mas dá para usar. Aqui tem uma distribuidora, eles têm vários locais, esse La Casa da Cerveja. Aqui já não tem casas. Então se você pretende, até via nas perguntas lá no Instagram, sobre casas, né? Onde que teria casas para morar mais próximo aqui, na Praia da Costa, seria aquela região que eu mostrei anteriormente. Nesse prédio aqui, esse de frente, é o Marina, desculpa, Maísa Veloso. Ele também estava tendo um aqui para venda, todinho automatizado, muito top mesmo. O condomínio aqui também é bem gostoso, é pequeno a parte de piscinas e churrasqueiras, enfim. Ele não é tão grande, mas estava para venda por 1.8 milhões. Ele tem em torno de 180 metros quadrados, se eu não me engano. Aqui, gente, mudou muito em questão de valores. Aqui é difícil mesmo encontrar apartamento para locação, é um pouco mais complicado. E tem muita venda, isso tem bastante, mas os preços estão exorbitantes. Nós não encontramos nada abaixo de 1 milhão. É isso mesmo, 1 milhão. Aqui tem uns prédios mais antigos, né? Então, eles acabam sendo grandes, os apartamentos. Aí, ó. Mais um prédio sendo construído. Essa região aqui, ela é mais movimentada, porque ela é o único sentido que tem, né? Para chegar até o rumoço, que acaba cortando toda a orla, né? Acaba sendo a mão que corta para quem vai no sentido sul. E, então, todo mundo que sai dessa região, da Praia da Costa, tem que pegar essa rua. Então, por isso que ela é bem movimentada. E tem bastante comércio aqui também. Muita moradia também. Mas aqui, no caso, tem o São José Express. O São José Express é um mini mercado. Mas tem de tudo também. Eu vou entrar aqui, porque aqui é como se fosse uma galeriazinha. Tem restaurante. Tem barbearia. Vamos entrar aqui para vocês darem uma olhada. É o meu grande canal. Para vocês terem uma noção dos preços. Aqui é o que eu falei para você. Tem a parte do restaurante. É, do São José Express também. Mas é um self-sales. Aqui é o mercado. Tem, olha lá, manutenção de celular. A barbearia aqui. Tem um kiosque da Heineken. Tem até uma mesa ali, olha. De sinuca. Esmalteria. Olha só. É os dois. Esmalteria e salão. Olha. Joalheria, loja de roupas. Olha a galeria que está completa já. Não tem nenhuma outra locação. E aqui a gente sai na praia novamente. E atravessa. Bom, vou falar um pouquinho, enquanto eu ando aqui, sobre segurança. Tem muitas perguntas sobre segurança. Até nos fizeram também lá na caixinha de perguntas no Instagram. Vou colocar novamente o Instagram aqui na tela. Acompanha a gente lá. A gente dá muita dica. Tem... Você pode conversar com a gente. A gente responde por lá também. E a partir de segurança aqui, eu me sinto muito mais seguro andar assim, no caso, com a câmera. E na hora aqui do que em qualquer outra cidade que já morei. Principalmente São Paulo, né? Então, São Paulo... Eu já camorei no Rio, mas já fui visitar. E todo mundo sabe como é. E acaba sempre tendo cultos. Aqui não é que não tenha, tá? Só estou falando que eu me sinto mais confortável em andar assim. Mas tem também os seus problemas, como em qualquer outra cidade. É uma cidade grande. Vila Velha hoje está em torno de 500 mil habitantes. É grande, gigante a parte da cidade. Não dá pra mostrar tudo. É pra mostrar apenas uma parte. E... Também não dá pra ficar bobeando, né? Às vezes andando pro celular à toa. Principalmente em temporada. Que acaba vindo pessoas de outros locais pra esta região. E aí sim, acaba tendo furtos, assaltos. E já vimos, já presenciamos. Nunca aconteceu conosco, graças a Deus. Mas a gente também evita ao máximo aí, tá se expondo. Agora não tem jeito que eu estou gravando. Mas estou aqui assegurando firme a câmera. E aqui eu percebi também que aumentou muito o policiamento. Principalmente nessa região. A gente sempre vê guardas e polícia militar andando, apaisando. Dando uma ajuda à população aí, né? Segurança. Bom, vamos voltar a falar dessa região. Aqui estou voltando pro bairro. Este Zata é um restaurante com comida árabe. Muito bom, muito bom mesmo. Vale a pena conhecer. Aqui tem o Vila da Açaí, que é um dos açaí que eu mais gosto. Tem multi coisas, que aqui também tem bastante. E aqui é novo. Pra mim é novo. É um restaurante que vende mamitex, é lá, prato feito. Bom, vamos falar dessa padaria aqui. Ó, o policial lá, acabei de falar deles. E eles estão aí. Aqui é a Monte Líbano. Eles têm a unidade aqui. Na Praia da Costa. E tem uma em Itaparica também. Aqui você vê bastante desses carros, pessoal, vendendo frutas, né? No caso desse aí, que acabamos de passar de abacaxi. E se você quer comprar um abacaxi, sempre pergunta se o abacaxi é de marataízes. Que é muito bom. De verdade, é muito top. E temos um vídeo também sobre o marataízes. Tá aí no Kite, em cima. Confere lá. Que é um passeio muito gostoso de se fazer. E tem que aproveitar como é o abacaxi. Bom, aqui é antiga essa mercearia. Eles têm esse barzinho também. Eu não vim, mas tenho conhecidos que sempre vêm aqui. Curtiu um happy hour. Aqui já entramos numa região chamada Bairro das Castanheiras. Que é como se fosse um sub-bairro. Daqui da Praia da Costa. Porque o bairro Praia da Costa é muito grande. Então, eles acabam renomeando. Ah, onde você mora? Eu moro ali nas Castanheiras. Ah, eu moro ali próximo do Morro do Moreno. Ah, eu moro do outro lado da ponte. Então, são características que tem que ser falado pra indicar onde você mora. Eu tô vindo por essa rua porque eu quero mostrar também um outro apartamento aqui que tinha pra locação até pouco tempo atrás. E tem sempre pra venda. Que é o La Plage. Também é um apartamento bem top. Muito bom. Condomínio excelente. Gigantesco. O apartamento em torno de 140 metros quadrados. A locação dele em torno de 3,500 a 4,500. Depende aí do proprietário. E o condomínio em torno de 900 reais. Vou chegar mais próximo dele. Tem, você consegue vista pro, é, pra terceira ponte e pro convento da Penha. Ou então, acaba sendo pra cá mesmo. Vamos acelerar o vídeo aí pra chegar mais rápido. Bora! Bom, esse é o prédio, tá vendo? Ou a sacada é pra cá, ou a sacada é pra lá. São duas torres. Então, depende do ponto que você está, o valor do aluguel acaba sendo diferente também. Mas olha o tamanho do condomínio, tá vendo? A parte de garagem fica no subterrâneo, né? E nessas áreas são, acho que, três andares de garagem. E tem essa parte em cima aqui, no térreo. Que é a área de lazer. Gosto muito dessa região, muito mesmo. Porque também tem bastante bares, restaurantes. Tem, ó, outra, é, parte de igreja também, ó. Tem a outra maranata aqui, bem grandona, bem bonita. Vou passar na frente aqui. Essa, esse templo aqui, ele é todo de madeira. Eu acho muito bonito. Bonito mesmo, né? Então, eu vou falar desse outro local aqui. A Natália gosta bastante. É o Shimi Sushi. Esse local aqui. Eles montam umas mesinhas aqui durante a noite. E eles servem, não... Eles têm um rodízio. É bem mais em conta, questão do rodízio. Eu não lembro o valor exato, mas não chega nem a 90 reais. E é bem feitinho, ela fala, né? Eu não como peixe, mas ela fala que é bem feitinho. E do lado ali, vocês viram, tem prime ribs, acho que chama. Eles servem petiscos de carne, porções, né? Então, a Natália assenta ali no japonês. Eu como a carne e tá feito. Dei pra todos os gostos. Bom, chegando aqui nessa região. Tá vendo o que eu falei, ó. As casas. Tem essas casas aqui, mas todas têm moradia. Tem uma casa mais pra frente, locando. Mas é pra fins comerciais. O espagueti Cia também é um ponto muito gostoso. É um local muito gostoso com comida italiana. Eles têm alacate. E tem os executivos durante a semana, no horário do almoço. Que você paga um valor, não sei exatamente, dos pratos, né? Mas uma média de 50, 40 reais. E eles servem uma entrada. Um prato principal e uma sobremesa. Bom, eu vim aqui, na verdade, pra mostrar que tem esse mercadinho novo também. Foi abril, na verdade, já tinha uma mercearia. E agora eles refamaram e abriu recente. Então, vamos voltar pra cá. Aqui tem o Castanheiras Bar. É um local muito frequentado. Às vezes até lotado demais. Não encontra nem mesas. Mas aqui é um lugar gostoso de se vir. Porque eles têm comidas de boteco, né? Bolinhos, aquelas frituras. E é muito bom. O Dom Aguilar, que eu falei pra vocês. Que é o restaurante argentino. Que a gente gosta muito de vir. E tem esse cantinho aqui, ó. Que delícia. Pra sentar, comer, conversar. Para o vinho. É o Dom Aguilar. Muito bom esse restaurante. Está abrindo o Peruá. Um restaurante novo aqui. De frutos do maio. Pelo jeito, vai ser lindo. E vai ter conteúdo dele também, com certeza. Olha o que eu falei pra vocês, ó. A casa aqui é alugando. Tá vendo? Mas é pra pontos comerciais. É uma casa muito boa. Aqui, esse é o Parque das Castanheiras. Também é um condomínio muito grande. Ele acaba sendo cortado ao meio aqui, com esse outro prédio. Mas ele tem essa torre e tem mais duas torres atrás. É um condomínio gigantesco. É considerado um dos melhores em questão de lazer. E tem também pra venda aqui, por 1.8 milhões. Todo mobiliado. Não sei se já foi vendido, né? Mas eu já estou falando em questão de valores. Pra vocês terem noção de como estão os valores aqui. Mas é um condomínio excelente. Eu entrei aí. Luxo total mesmo. Muito bom. Não sei se tem pra locação, mas eu sei que tinha esse pra venda. E era esse o valor. E o condomínio em torno de 1.200 reais. Ou condomínio por mês. O gado, né? Mas é um belo de um condomínio. Aqui tem uma padaria. Que é a Companhia do Pão. Eles também tem outras unidades. É boa também. Muito boa. É uma padaria que tem ótimos produtos. Vamos continuar. Naquela rua ali, ó. Reto que eu estou falando aqui, né? Ali tem também um restaurante que a gente sempre gosta de ir. Que é o The Burpee. Eles servem pizzas. Tem sanduíches. Porções. E também, às vezes, música ao vivo. É um clima bem legal. Porque tem uma área externa. Era uma casa que eles fizeram em restaurante. Então tem uma área externa muito gostosa pra ir. Ainda não conhecemos essa cafeteria. Mas a Natália já conhece. Eles mudaram pra cá recentemente. Amor com açúcar. Na verdade, tinha no shopping Praia da Costa. E eles abriram aqui. Tá bem bonitinho. Aqui é comum o pessoal lavar carro na rua. Porque não tem local, né? Pra se lavar, né? Por conta de ser condomínio. Então, acaba que os lava-jatos são na rua. Bom, aqui é um outro centro também que tem. Tem um funcional. Tem uma mercearia. E tem um local que a gente frequenta muito. Mais no período da noite. Que é o Brasa Urbana. Eles têm esse trailer aqui. E tem também na orla. Bem na curva da sereia. Aqui eles fecham todo esse local. E ficam mesas, cadeiras, iluminação. Quando tá muito sol de final de semana, eles colocam a tenda. Ou se chove à noite, também eles colocam uma tenda que cobre tudo aqui, ó. São umas tendas que cobrem tudo. Continuamos aqui. Estamos na Urgumus. E aqui tem um outro colégio. Que é o Colégio Messina. Essa região aqui não tem colégio público. Até fizeram essa pergunta pra nós. Onde conseguiram um colégio público bom. O ensino aqui, já ouvi falar que é muito bom em colégio público, tá? Muito bom mesmo. E até tem muitas pessoas com condições financeiras que preferem colocar os filhos em escola pública do que particular. Mas acaba sendo um pouco mais distante. Aqui é o Colégio Messina. Ele tá em torno aí de R$ 1.200. Até anteriormente eu falei do Colégio Canadense e do NEP. O canadense, fiz a pesquisa, tá em torno aí de uns R$ 2.800. O NEP em torno de R$ 1.000. E esse Messina em torno de R$ 1.200 a R$ 1.300. Estão abrindo outra Pacheco aqui. Eu não sei se em todo lugar está assim. Mas aqui tem farmácia com força. É muita farmácia. É uma farmácia em cada esquina. Você pode ver que aqui a rua é bem movimentada também. Isso daqui em horário de pico vira um caos. Até nos perguntaram também como é o trânsito aqui. O trânsito daqui flui bem. Mas no horário de pico tem certos pontos, tem trânsito. Principalmente nessa região aqui que não tem outra rua pra você pegar a terceira ponte. Então acaba acumulando tudo aqui e forma trânsito. Tem outros pontos também. Próximo ao shopping, na entrada da rodovia do sol tem trânsito. Na entrada da ponte tem trânsito. Na costa também, na orla, forma trânsito. É, tem trânsito. Tem mais locais aqui. Espetaria, tem aquela vila do bem que é a granel. Aqui é comida mais low carb, digamos assim. Tem essa panzone. Uma padaria que serve também almoço. Não é uma das minhas prediletas. Mal eu venho aqui. Prefiro outras. Mas não significa que é ruim, tá? É só minha preferência. Lojas de decoração. Clínica veterinária. Aí pra cá tem uma galeria também. Tem várias lojas. Bom, vou falar um pouquinho desse ponto aqui. Aqui essa rua, eu até falei anteriormente. Eu cheguei a falar daquela de brinquedos. E tem o mercado que a gente entrou anteriormente. É, aqui é a continuação que atravessa a ponte. Tem também, é, outras coisas aqui. É como se fosse essa galeria, né? A galeria dali. Tem várias coisas. Aqui tem outra parte que também tem a academia. Ah, essa loja aqui. A mulherada pira nessa loja. Porque ela tem peças de 20, 30 reais. Eu não entendo nem como consegue ter peças desse. Olha lá. Cropped a partir de 19,90. Às vezes elas fazem umas promoções preço único. Foi uma fila, fila pra poder comprar nessa loja. Aqui é a academia. É um outro mercado, que é o Extra Plus. Que é um local bom. Um mercado bom. Então, em questão de preço. Fulti-fruti. Ele não é um mercado grande. E eu mostrei anteriormente. No outro vídeo que eu fiz. Eu entrei aqui pra mostrar um pouco. Não mostrei preço, nada. Só foi mesmo pra mostrar o mercado em si. Então, eu não vou entrar. Se você estiver na dúvida. Entra lá. Volta aí no nosso canal. Entra no vídeo. Que você vai tirar a sua curiosidade. É esse aqui. Então, vamos atravessar aqui. Aqui abriu recentemente uma Lugano. Que é uma chocolateria muito top. Bem famosa. Tem outro prédio aqui. Até no vídeo anterior. Ele estava parado essa obra. Não sei o motivo. Provavelmente por falta de alvará. E agora estão finalizando aí. Vai ter mais um edifício aí pra venda de apartamentos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Caraca, o cara parou na garagem, o pessoal parou na garagem, aqui tem um problemão, não sei porquê, mas em nenhum outro lugar do país é assim, mas as pessoas não tem muito respeito no trânsito, não estou falando em questão de pilotagem, por exemplo, no Sorocaba, as pessoas pilotam mal pra caramba, desculpa aí os sorocabanos que estão assistindo, mas é conhecido como braço duro, aqui é falta de respeito mesmo, as pessoas param, vocês viram aí agora, sendo rebocado, um carro parou na garagem, no prédio, simplesmente parou ali, boa, as pessoas param, por exemplo, em guia rebaixada, da cadeirante, aí ó, não precisa ir muito longe, tá aqui ó, olha o senhor, aqui tem a guia rebaixada, a pessoa parou ali, e aí um cadeirante, uma pessoa que tá com o bebê, um carrinho, não consegue entrar, não consegue passar. Bom, vou falar de outro apartamento, que esse eu conheço muito bem, muito bem mesmo, que é esse aqui, de frente pro mar, que é o Verdes Mares, que foi onde eu morei recentemente, eu tive que sair daqui, por conta que eles venderam o apartamento, ou na verdade está à venda, né, e ele tem um condomínio, esse condomínio não tem nada, tá, não tem salão de festa, tem piscina, não tem nada, e ele custa o condomínio, em torno de mil reais. Esse apartamento, eu pagava no começo, três mil reais, hoje, ele não vale menos que cinco mil, pra locação, e ainda está pra venda ali ó, a plaquinha ali de vente, ainda está vendendo. É um apartamento de 250 metros quadrados, muito bom, a gente adorava morar ali, só que não teve jeito, tivemos que sair e ir pra outro local, mas, como todo lugar tem seus problemas também, é um apartamento antigo, então precisava de umas manutenções. mais uma aí que vocês estão sabendo, questão de valor, aqui na hora, locação é caro, tá, gente, caro, caro, caro mesmo, porque tem muita procura, então o pessoal elevou os valores aí, eu não acho apartamento por 3 mil, 2 mil e 500, como achava anteriormente, agora é, estamos falando de 5 pra cima, tá, quando acha 4, 4 e meia, porque tá barato. Continuando aqui, que eu vou mostrar mais coisas nessa região, daí eu vou voltar pra mostrar outra parte, né, que eu acho que o vídeo tá ficando longo aí. Bom, aqui é uma academia 24 horas. E, por incrível que pareça, 24 horas tem gente nessa academia. E aí, aqui é quase o começo de Itapuã, né, ainda tem mais umas 3 quadras pra frente, que é até chegar a Itapuã. Nós estamos falando apenas dessa região agora do bairro da Praia da Costa, nós vamos falar só daqui, mas eu vou fazer outros vídeos pra falar sobre Itapuã e Itapari, tá? Ó, tem uma casa vendendo, aqui é uma casa, apesar de ser tipo predinho, mas é uma casa, ó, estão vendendo aqui, não faço noção de valores, mas acaba sendo caro, provavelmente, que aqui, essa região não tem nada barato. Uma coisa que eu esqueci de falar, é que nesta rua aqui, né, naquele, onde eu mostrei a casa vendendo do lado, ali tem um hostel, então se você quer conhecer Vila Velha com custo baixo, aí tem um hostel, que eu tenho um vídeo falando sobre os valores de hospedagem pra turismo, tá? Então entra no card que tá aí em cima, que eu falo de praticamente todos, desde os mais mais em conta, até os mais caros. Bom, aqui é a entrada da terceira ponte, tem os bancos, a partir daqui tem Itaú, tem Banco do Brasil e, enfim, pra lá já tem muito mais coisa, mas acaba sendo o final da Praia da Costa, o começo de Itapuã. Bom, depois que passamos por tudo aquilo, né, de ruim, estão abrindo várias coisas novas, os comércios estão mais aquecidos e isso é bom, que a gente passava aqui antigamente todos os locais querendo alugar, estavam pra alugar e agora é difícil de encontrar. Olha o que eu falei pra vocês do Senhor dos Pastéis, ele começou nesse trailer aqui e aí foram pra lá agora e abriram um restaurante. ali tem outra galeria com várias coisas, outra drogaria pachê, assistência de celular, lavanderia, olha o que eu falei lá, la casa de cerveja, outra distribuidora de bebida aqui é do mesmo lado, loja de roupas, celulares, essa loja nova também, aí é o Banco do Brasil aqui, tem esse posto Ipiranga, que tem uma conveniência, aí até abriu um bobs, recente aí, pra esses tempos aí, abriu o bobs, com drive. E aqui tem o restaurante Espaço Jardim, no Instagram a gente sempre fala dele, que é um lugar que a gente gosta de vir almoçar, porque tem um custo bom e a comida é boa. Hoje tá em torno de R$19 o prato feito e eu e a Natália dividimos esse prato tranquilamente. casa de bolo, bolos dali são bons, a gente sempre compra e tem custo bom também, aqueles bolinhos caseiros, os caseirinhos. O Frieza, ele é uma casa de carne, só que eles só vendem as carnes a vácuo ou congelada, não tem carne fresca aqui, você não consegue chegar aqui e comprar, ah, quero meio quilo de fraldinha, por exemplo, eu quero carne moída. dizer, não, é tudo congelado, mas as carnes são boas, você encontra carnes muito boas aqui. Bom, aqui é aquele ponto de novo que eu mostrei pra vocês anteriormente, que aqui é a Champanhar, só que além daqui agora eu vou um pouquinho mais pra frente pra mostrar pra vocês. aqui ó, eles tão montando a ciclovia que vai atravessar a terceira ponte inteirinha, tanto desse lado quanto do outro, uma que vai e a outra que volta. E vai ser bem bacana que eles vão ter a tela anti-suicida, então eles tão chamando a ponte da vida. Além de prevenir os suicídios, né, eles vão dar acesso mais rápido pros ciclistas aí, da possibilidade dos ciclistas atravessarem a ponte. Projeto pro ano que vem, finalizar. Aqui é uma igreja católica, bem moderna. Ali tem uma creche, sonho de criança, ela é particular e tá em torno aí de mil e duzentos a mil e quinhentos reais, depende do período, lógico, né. Aqui que eu falei pra vocês, que eu queria mostrar, é um ponto muito legal. Aqui tem um esgoto aberto e isso aqui é muito fedido, gente. Ali eles até tamparam, né, pra lá, mas aqui tem essa parte. Por isso que aqui é difícil ter moradia, as pessoas tão vendendo ou virou parte de comércio, mas aqui o cheiro não é nada agradável. A bateria tá quase acabando, vou dar um corte e vou mostrar uma última coisa que eu quero mostrar aqui pra vocês, que veio recente e tá bonito lá. Cheguei aqui, onde eu quero mostrar pra vocês, que é o Ocean View. É um prédio com salas comerciais e eles têm essa galeria, que abriu recente. E vai ter muita coisa boa aqui, já tem, né, muita coisa boa aqui. E vão ter mais, tá vendo? Aqui vai ter uma hamburgueria temática de heróis, muito doido. Esse café é muito bom, é o Ocean Café. Tem a Provença, a gente sempre fala deles aqui. Tem um estúdio de funcional, tem manicure e pedicure aqui, né. Aqui é a entrada do prédio. Aqui tem mais coisas muito boas também. Aqui vai ter parte de vinícola, de vinhos, né, venda de vinhos. Tem uma loja de decoração aqui também. Tem uma joalheria, que tá de joias. Tem a Feste Nutri, que tem comidas fit. Le chocolatier, muito gostoso essa chocolataria. E aqui o Mahai, que tem em Vitória. E agora eles estão também aqui. Que é um restaurante muito bem conhecido, muito conhecido. E tem muita coisa boa. Eles têm happy hour durante a semana. Eles têm comidas, quem gosta de saladas. Eles têm umas variedades de saladas bem grandes, bem... Quem gosta, né? Eu gosto, não tô falando que eu não gosto, não. Mas eu não venho no restaurante pra pedir salada. Eu venho pra pedir um hamburgão. Que eles têm também, top, muito bom. A Natália gosta muito do risoto de camarão aqui. E tem os petiscos. Enfim, é um lugar gostoso. Ambiente agradável. E tem lá no nosso Instagram, falando um pouquinho deles. Que está aí de novo na tela. Se você esqueceu, eu te lembro. Entra aí, ó. Dá uma conferida lá. Aí eu vou falar também agora, dessa sorveteria aqui. Eles abriram recentemente, a Borelli. E é uma sorveteria, né? É gelato. Agora não pode ser uma coisa, gelato é outra, né? Se você vem pra essa região e quer um quiosque. Esse daqui é o quiosque do Beto. É um quiosque muito gostoso. Ele tem porções muito boas. E além do cara ser bem gente boa. É o que dá lá de camiseta preta lá. Ele é gente boníssima mesmo. Vai atender bem. Porque aqui o pessoal tem fama de o atendimento ser ruim. Mas está acabando um pouco disso, tá? Tem muita gente vindo de fora. E eles estão percebendo que o antigo método deles não funciona. E aí está melhorando bastante. É difícil eu finalizar esse vídeo. Porque eu vou andando e vou lembrando de um monte de coisa. Bom, eu vou falar uma última coisa aqui. Que é uma cafeteria. É a Terra-Fé. Aqui eles servem cafés gourmetizados. Cafés muito bons. De qualidade. Porém, sempre está cheia. Agora está mais tranquilo. Está mais vazio. Por conta do horário. Mas o horário de café mesmo é muito cheio. E aí eles se perdem no atendimento. Antes de finalizar esse vídeo. Eu não posso deixar de falar do ponto mais... Gostoso. Onde tem mais locais para as crianças brincarem. Que é a Curva da Sereia. É esse ponto aqui. Que tem muita coisa bacana. Muita coisa gostosa. Tem um vídeo que eu falo de quiosques. O quiosque na praia que é da Carioca. É de bebidas, cadeiras. Enfim, tem muito conteúdo nesse vídeo que está aí em cima no card. Vale a pena você conferir. Se você vem aqui a turismo, vale a pena você conferir. Ou se também é morador e não sabe onde ficar. Você pode curtir aí este dia maravilhoso com dicas boas. Outro ponto também que eu quero falar é o restaurante Atlântica. É aquele ali da frente ali. Ele é um restaurante muito antigo. Desde 1967. E esse daqui foi o primeiro deles. Eles têm outra unidade em Itapari que também tem em Vitória. Mas esse daqui é top demais. Tem comida que é muito... Pratos que são muito bem servidos. Muito bem servidos mesmo. E o custo assim de... Estamos falando de 150 reais, 140 reais. É muito bom. Aqui tem outras sorveterias. Uma sorveteria, desculpa. Que é a Fioreto. E tem a Sibien. Que é uma farmácia com preço bom. E tem o Tutti Frutti e a Monza aqui também. E tem esse botequinho aqui do lado. Que também sempre está cheio. Mas a Tutti Frutti é um mercado, uma mercearia muito boa. Tem parte de hortifruti muito bom. E a Monza é uma rede de padarias e cafeterias. Também é muito boa. Tem outro colégio também. Que eu não vou mostrar para não ficar muito longo. Que é indo reto aqui. Que é o colégio americano. Eu já falei no outro vídeo. E eu não sei o custo desse colégio. Eu acabei não pesquisando. Aí tem mais um ponto que eu vou te mostrar. Bom, eu quero mostrar essa bandeira aqui. É a bandeira do selo azul. Poucos países tem essa bandeira. Poucas praias tem essa bandeira. É uma bandeira onde a qualidade da água é excelente. A areia, a estrutura. Enfim, tem muita coisa bacana aqui. Por isso que ela ganhou esse selo azul. Aqui também tem um parquinho muito bom. Para as crianças. Todo fechado, tá vendo? Fica aqui na curva da sereia. E vou andar um pouquinho mais aqui para mostrar para vocês. A vista daqui é muito bonita. Eu não vou parar para não tomar muito tempo do vídeo. E aqui tem o clube libanês. Que tem natação, academia. Enfim, é um clube mesmo. E associados. A vista que eu falei para vocês aqui. Que bonita que é. Aqui é um centro de reabilitação. E um complexo aqui. Aqui dentro também tem uma creche. Esta creche, já nos falaram, que é excelente. É muito boa mesmo. E difícil vaga até. Para um centro de reabilitação. Física. Aqui também tem a casa do governador. Que agora virou ponto turístico. Agendado. Você tem que agendar. Virou um parque cultural. E aqui já começa a ficar um pouco mais afastado. Aí tem a Praia Secreta. Tem a Praia do Bananal. A entrada do Morro do Moreno. Tudo isso é Praia da Costa. Grande, né gente? Muito grande. Então, agora sim. Eu finalizo esse vídeo. Quero agradecer a você que assistiu até o final. Se você curtiu, dá aquele like. Isso ajuda bastante. Quando nós viemos para cá. Nós não tínhamos essas informações. Que eu estou te passando hoje. Então, se envia para que outras pessoas também possam assistir. E que elas possam ter essas informações gratuitas aí. Beleza? Obrigado. Não é inscrito. Não se esquece. Se inscreve aí. Tá bom? Valeu. Até o próximo. E tchau. 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 Obrigado.